A reunião foi na sede da ANSOP, a Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná, durante esta quinta-feira. Mensalmente, todos os secretários de Meio Ambiente e Agricultura se reúnem para tratar de assuntos ligados ao meio ambiente no Sudoeste. Neste encontro, a palestra foi com o extensionista do IDR Paraná, César Roberto Silva Paz. Ele falou da mitigação de adversidades ambientais, com ênfase na conservação de solos. Essas informações precisam chegar no agricultor para que ele entenda que ele precisa proteger o maior patrimônio dele, que é o solo. Se ele está perdendo solo, ele está perdendo dinheiro. Muitas vezes a gente não vê isso, mas é isso que acontece. E essa discussão sobre solos já havia entrado em pauta na reunião da SEMA no final do ano passado. Na oportunidade, os secretários resolveram aplicar questionários em secretarias municipais de todos os municípios do Sudoeste para fazer um levantamento da situação atual dos solos nos municípios. Os questionários foram aplicados e na reunião desta semana foram trazidas as devolutivas para avaliação aqui na ANSOP. Alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, que esses pontos negativos, eles nos fazem ampliar o nosso olhar. A gente precisa retomar a parte de conservação de solo na nossa região, que, inclusive, há anos atrás, já recebia visitas até do exterior, porque era algo excepcional o que era feito. Então, a gente precisa retomar isso, seja com cobertura vegetal, seja com base larga, curva de nível, que a gente faz.